Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer uma nova atualização da Adam de Jojo pra vocês, fãs dos musculosos mais estilosos do mundo e dos stands mais fodas que existe. É só Adam, são novos stands e tal. Vamos ver um pouco dos stands principais que nós temos aqui na Adam. Eu vou tentar passar por cima de alguns, mostrar no geral o que temos aqui. Não esqueçam do like, que isso ajuda demais o canal, então apoie deixando aí o like. Se você gosta de Jojo, deixe aí o seu stand favorito ou um stand que você gostaria muito de ter na sua vida, sério. Se fosse pra você ter um stand, qual seria o seu stand? Deixe aí nos comentários. Eu acho que pra mim Star Platinum seria útil. Parar por 10 segundos o mundo é bom, é bom, vamos negar. Mas, deixe aí nos comentários. E não esqueçam do like e bora pro vídeo e vamos nessa. Primeiro que eu tenho que explicar aqui galera, o stand, aqui a Adam de Jojo, ela tem bastante coisa. Tem partes do corpo do Jill, que eu não quero nem saber porque tem, mas tem parte do corpo do Jill. Tem aqui algumas missãozinhas, que são alguns bosses que você vai enfrentar, como esse daqui, que é da última temporada, só na Netflix, daquele loirinho lá, que é filho do Jill. Aí tem aqui vários inimigos, isso daqui é missão. Tá lagando um pouquinho, mas esse daqui você vai clicar nele e vai dropar uma missão. Esse daqui, ah, sem frente aqui é uma criaturinha. E tal, tem um bonézinho aqui, tem esses olhos, que eu não sei de quem é. E tem aqui parte de corpo aqui, que eu acho que com certeza é do Jill. Vamos aqui, o mais importante são essas duas flechas e tal. Essas duas flechas são as flechas pra você conseguir ser um portador de stand. Tem aqui, você vira um portador e tem aqui que evolui. Tem alguns stand que evoluem, mas são muito poucos. Então se você tiver ele, por sorte você consegue evoluir, mas são poucos mesmo. Ah, e aqui também tem os poderes de Ramon, que é aquela energia que ele utiliza na primeira e segunda temporada. E até hoje eu não sei porque eles trocaram de Ramon pra stand. É, se alguém sabe, deixa aí nos comentários. Ramon lembra até um pouco de Moisler, né? Que ela se usa a respiração pra fluir os seus poderes. Mas tá, vamos clicar aqui, ó. Você clica e aí eu acho que essa daqui evolui. Essa aqui dá o stand, esse é o meu stand. E a por sorte já ganhou o Star Platinum aqui, ó. O ora ora ora, todos os poderes do seu stand vai tá aqui no seu slot. E eles não vão poder sair. Se você quiser que eles desativam, se você clicar aqui que ele vai desativar. E aqui ele ativa. Aí você vai poder usar todos os golpes aqui, o de direita, que ele te protege. Esse daqui que eu acho que é um teletransporte. O mundo, né? Eu acho que esse é o mundo. Não, é. Eu acho que esse daqui é o mundo. E esse daqui que é uma barreira? Não sei, porque não parece o poder do Star Platinum. Aí vocês também tem a opção de tirar. Pô, velho, eu não quero saber mais do meu stand. Você tem a opção que tem um disco de remover, que é basicamente esse. Que ele vai transformar o seu stand em um disco. Mas aí o disco que você colocou no seu stand, você pode reequipar o seu stand novamente aqui. Mas tá, tem aqui bastante stands diferentes. Vamos pegar um pouco aqui de alguns stands pra vocês terem uma olhada mais ou menos como funciona aqui. Ah, no geral vai ter stand tanto de vilões quanto personagens primários e recundários das principais temporadas aqui. Ah, pau, eu não sei o que que se faz. Tá, eu ativei de novo Star Platinum por acaso. Por acaso, tá galera? Não foi intencional não. Mas já foi aí. Então aí, Star Platinum de novo. Deixa eu jogar fora esse disco aqui. Vamos tentar um novo disco aqui. Vamos tentar esse disco. Esse daqui. Pode ver que a maioria dos stands são humanoides. Mas tem stands que não são humanoides. Tem stands que são aviões e tal. Eles tem alguns golpes básicos. Socos, chutes, a maioria deles tem. Tem uns que meio que ele evolui. Ou se transforma em outra criatura. Ou alguns poderes de imortalidade. Você também tem alguns poderes de imortalidade. Teletransporte. Então no geral é isso. Porque se eu fosse explicar cada stand, galera. É meio complicado. Porque o mundo de Jojo não é um mundo simples assim. Ele é muito complexo. E tal, porque os stands são um diferente do outro assim. Tipo assim, 10 mil assim. Um stand é um avião e o outro simplesmente é um humanoide que pode parar o mundo. Tipo isso. Dá pra você comparar. Falando do avião, é esse daqui. Do avião. Ele voa. Ele atira. Ele lança míssil. Aí ele te transforma invisível. E ele ativa o radar. Que o radar é legal. Porque você sabe onde tá o mob ou o player. E qual bloco tá. 30 blocos de distância. O Gil. O Giovanni, né? Giovanni, Giovanni. Tá 30 blocos de distância. E é assim. E é assim que vai funcionar o mundo de stands. Que é um mundo incrível. De verdade. É um mundo muito bem feito. Pros caras terem criado esse mundo de stands. Os caras terem uma criatividade monstruosa. Ó, tem esse stand que parece um coelho aqui, ó. Vai ter golpes. Eu não vou mostrar muito de golpe. Mas cada um deles tem tipo assim. Soco, chute. É isso. Mas o mais interessante é que tem esses poderes diferentes. Que nem esse. Esse daqui ele teletransporta as pessoas. Esse daqui ele meio que teletransporta. E esse daqui eu acho que ele deixa invisível. Coisa do tipo. Ele também tem essa opção. Que ele simplesmente te dá uma arma. Aí você vai ter stands que são armas. Sim, vai ter vários stands que são armas. Isso eu não vou negar. É estranho. Não, é 100% estranho, né? Não vou negar que é. Meu Deus do céu. Que é muito estranho. Mas tá. Vamos ver se. Vamos pegar aqui uns outros stands. Eu tô pegando aleatório. Mas vocês viram que é bem simples. Tem o disco ou a flecha. E você consegue o stand. Eu tenho esse daqui. Esse daqui ele mexe com gravidade. Ele tanto pode fazer você pular mais alto. Não pode diminuir a gravidade. Todo mundo vai ficar pesado. Eu fiquei pesado no ar ainda. Mas tem aqui os poderes dele. Esse super soco. Palmas. Tem esse que ele te protege. E tem esse que era pra ele evoluir. Faz essa animação incrível. Aí você pode remover ele quando você quiser. Meu Deus do céu. Eu buguei o cara. Olha isso. Eu buguei o cara no mundo, galera. Ele morreu e não morreu. É isso que dá. Deixa ele entrar a morte e a viva. Dá. É simplesmente isso. Deixa eu ver. Um stand aqui um pouco mais diferente. É. Esse daqui é do coelho. É a evolução. Também faz a mesma coisa. Só que ele tem esse poder aqui. Que é um poder de luz. Até que é bem bonito esse poder de luz. Tem esse daqui. Que ele teletransporta o inimigo. Então os stands são muito top, galera. Na questão de stand, eu não vou negar. Tem muito stand aqui. Só um total aqui. Vamos contar. Vou contar com vocês aqui. São quatro fileiras de... Fileiras de três, seis, nove. Quatro fileiras de nove. Uns nove vezes quatro. Ah, não sei nem quanto é nove vezes quatro. Vamos pôr aqui. Tem uns quarenta mais ou menos. Mas são quarenta stands diferentes. Vou pegar aqui alguns mais importantes. Vamos ver se eu acho o do Jill aqui. Mas eu tenho certeza que tem o do Jill. E o Jill do Jill é todo dourado. Vamos pegar esse daqui. Esse daqui eu acho que é o do Jill. Olha os socos aqui. Ele tem socos. Ele arremessa a faca. Também tem soco de fogo. Tem esse daqui que ele... Tem esse que ele para o mundo, acelera. E esse que ele volta o tempo. Então eu acho que esse é o do Jill. Ele para, volta, acelera. Eu não sei muito bem. Eu não sei muito bem como eram os poderes do stand do Jill. Eu só sei que o stand do Jill era muito roubado. Tá. Tem um stand que é mais forte do que o do Jill. É o que dá salto no tempo. Que é o stand de um vilão. Cadê aqui? Eu acho que ele é vermelho. Eu acho que é esse ou vai ser esse daqui. Vai ser um desses dois aqui. O stand do salto do tempo. É esse daqui? Não. Esse daqui é o stand da Gillette. Esse daqui é basicamente. Ele faz com que o cara transforme em partícula. É, partícula, as coisas de metal, né? Ele transforma qualquer partícula em metal ou coisa do tipo assim. Eu esqueci o nome. Esqueci o poder dele. É bem estranho. Tipo assim, no anime é legal. É legal de se ver. Só que é bem bizarro apesar disso. Porque é um negócio meio constrangedor. Ele põe um monte de Jillite no corpo da pessoa. Então você fica meio agoniado da vida, né? Um negócio desse é meio estranho. Vamos ver se é esse. É esse daqui, ó. Ele tem socos. Aí ele tem aqui o palmo. Aí ele meio que acerta um ataque de sangue. Aí ele pode avançar no tempo, galera. O foda desse stand tão forte que ele é. Que ele avança no tempo. E se eu não me engano ele dá salto no tempo. Então ele consegue ver. E além disso ele consegue ver o futuro. Tipo assim, ele vê. Olha um exemplo pra cima. Eu vou lá e derrubo no chão um copo. Ele vai ver que eu derrubei no chão um copo antes de acontecer. Aí ele pode simplesmente pegar esse copo e impedir aquele cara. E é muito forte. Muito forte. Aí nesse meio tempo ele fica meio que invisível. Aí você vai dar um tempo e você vai voltar ao normal. Você vai aparecer em outro lugar. E é muito forte esse stand. Muito forte mesmo. Esse do Dewar tem uma aparência igual nesse requisito. Claro que o Star Platinum também tem esse poder de poder parar o tempo por certo tempo. Mas não é tão grande quanto esse daqui. Esse daqui é muito. Tem um outro stand que é o stand dourado. Todo dourado. Deixa eu ver assim. Não sei onde ele tá, galera. Porque eu não sei os nomes dos stands. Mas aqui a quantidade de stand é muito boa. Aí você vai poder escolher. Na verdade você vai poder escolher. Não, vai ser aleatório. Você vai pegar simplesmente e craftar essa fresta. E vai clicar nele. E vai gerar um stand. Pode ser que você tenha sorte de gerar a evolução do Dewcast daqui. All Star Platinum. Stop. Mundo. Aí avança. Você pode também tacar faca. Pode dar socos no inimigo. Vários socos seguidos. E um super soco. E é legal. É legal. Os stands são muito bem feitos. O sistema de usar eles é bem simples. Você clica. Vai aparecer os ataques. Claramente tem que ter um requisito. Que nem tem ataques que há. Você tem que estar perto do inimigo. Então vão ter certos ataques que vão funcionar. Se você ver que o ataque não tá funcionando. É porque você tem que estar perto do inimigo. Ah, mas tem ataques que funcionam sem você estar perto do inimigo. Tipo, esse daqui há. Em começo de faca. Então você não precisa estar perto do inimigo. Esse daqui é Time Speed. Esse Time Speed. Eu acho que eu voltei no tempo. Ou eu fui pro futuro. Eu não sei dizer o certo. Mas assim vai funcionar muito desse estilo. Mas assim, galera. No geral é isso. Essa nova atualização. Vem os novos stands aí. Eu vou dizer que eu nem sei de Corpo foi nos novos. Mas tem bastante stands aqui. Tem as missõeszinhas pra você fazer. Que são essas daqui. Tem a frutinha de Ramon. Tem isso daqui. Que negócio é isso daqui? Esse daqui é um palhaço. Se eu não me engano. Palhaço não. Esse daqui mata stand? Matador de stand? O meu stand morreu. Esse item eu não sei qual que é. Mas ele mata o domestic stand. Tem aqui algumas partes do Corpo da Dio. Tem aqui a flash que você vai craftar. Pra você conseguir seu stand. Além de um monte de stand aqui. Mas você quiser testar os stands de 6 test aqui. Cada stand vai ter poderes e habilidades totalmente diferentes um do outro. Pode ter certeza. A única coisa que é igual é os ataques físicos. Sofa, chute, etc. Mas o download vai estar na descrição. Não esqueça do like. Inscreva aí no canal se for inscrito. E compartilha esse vídeo com todo mundo. Falou, fui. E até a próxima.